Azir, o azir, mano, bate, 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 não para de bater, aí é bom. Bom dia, Marquinhos Chat, fala comigo, Marquinhos. Você é daqueles que gostam de violência no ato? Ou você é todo amorzinho? Ô, paizão, mó cota quando eu dou uma fudida, mano, mas... Eu sou amorzinho, mano, eu sou amorzinho, que é o nosso crocance. Mas, tipo assim, dá pra experimentar umas paradas, entendeu? 10 subs de presente se jogar de leicin esse jogo. Felipe, 25 bits, ele falou que dá 10 subs de presente se eu jogar de leicin. Desafio aceito, pode pedir sub pra ele ir, pode pedir sub pra ele ir, ora. Galera, o Felipe mandou mesmo, mano, 10 subs de presente pra galera aí, mano. Obrigado pelos 10 subs, quem pediu naquela hora, pediu, quem não pediu, não pede mais. Marquinhos, me responde uma coisa, fiquei com a ex de um amigo meu, dois dias depois deles terminarem. Estou errado? Ô, Raquinhos, quem é a gente pra falar que está certo ou errado? Mas eu, no seu lugar, não teria coragem, mano. Eu não teria coragem. Se o cara é meu brother, ele terminou, a ex dele tá solteira, mano, não quero. Não quero nem saber, não quero nem saber. Eu não tenho as caras. Já você, e já aconteceu comigo, viu? De a mina terminar, vim dar as ideias em mim. Fui secão e fui cuidar da minha vida, viu? Galera, a True, mano, que Cadu tem que cuidar da sua vida, mano. Essa é a True, entendeu? Cadu cuida da sua vida, paizão. E vambora. Vou esperar ela flashar pra dar o quezinho. Marquinhos de Lecim, viu? Marquinhos de Lecim. Dá B não, galera, dá B não. Acabou o meu jogo, viu, galera? Sem querer ser pá, mas meu jogo tá fudido. O Kayn tá lá na minha jungle topside, mano, roubando meu head galinha, 100%. Tô começando sem leash e com o HP todo cagado, velho. Olha lá, roubando minha galinha, ó. Precisei da Ghost pra saber disso? Não, né? É o LoL sendo jogado. FB, FB não muda nada, mano. Essa aqui o nível 1 muda literalmente nada. Agora, se o cara gastou flash, aí muda. Aí muda pra caralho. Gostei do 6, hein, galera? Vamos ver se vai dar certo isso aí. Provavelmente não, mas eu gostei. Tá bom, eles protegeram a minha jungle, velho. Tá suave. Pelo menos a minha jungle foi defendida, tá ligado? Isso que o meu time fez foi bom pra mim, mas foi uma merda pra eles, né? A Irelia se fodeu e... Eu não sei o nome desse campeão. Vex também se fodeu. Boa, mano. Gostou desses aí também, viu, Carlos? Ai, velho, eu joguei super mal, cara. Que raiva. Mas a Vex vai matar, tá de boa. Joguei muito mal, velho. Mas, tipo assim, vocês conseguem ver que só de eu fazer o básico do Lessinha é roubado, velho. Tipo, A, Wzinho no meu cara que tá morrendo. Ezinho. Flash pra sair de alguma skill. Eu só errei num W. Eu acho que eu apertei Alt W numa hora. Eu ia dar W no Minion, Flash e Auto Attack pra matar o cara. Aí eu dei W no Minion. Quer dizer, tu tacaria a Manjuba no P-Jack? Ah, mano, o P-Jack ele é bem bonitinho, tá ligado? Mas eu não sei se eu teria coragem não, mano. Vocês tacariam a Manjuba no Pigeons, galera? Acho que eu não teria as cara não, mano. Ele é bem lindo e tal, mas não teria as cara não. Metendo louco aqui, ué. Eu vi que o Caif foi pra cima, tá ligado? Mas eu sinto tesão pelo salve do Pica-Pau. Poderia me ajudar? Depois que você me falar isso, olha o jeito que eu vou fazer. Tá salve aí, ô ui, 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 ui. Ó, o Caim startou na minha dígua naquela hora, né, galera? E eu startei sem lixo. Tenho 38 de farm e ele tem 29. É, o jogo virou, hein, my buddy. Treino no inglês aqui já pros Estados Unidos, da América. Bem simples essas coisas que eu tô fazendo, ó, galera. Aquela hora eu startei dragão porque eu vi o Caim indo pra cima, né? Ele cortou meu mid e indo pra cima. O meu head nasceu, mas eu vi em retar alto, mano. Por que que eu vi em retar alto? Porque eu vi o Caim bot, mano. Ele apareceu bot, o mapa tá tampado, mas ele apareceu. Só startei o objetivo, tá ligado? É só o básico, mano. Simples, tô fazendo o simples aqui, véi. Não tô startando inventando moda. Eu nem tinha pressão nem nada, mas eu tô punindo o fato do cara aparecer bot, tá ligado? Será que eu mato esse cara, véi? Agora é a hora, tá verdade? De ver se eu sei jogar com esse boneco ou não. Dá um Qzinho nos magos. Não! Mano, o pior de tudo, véi. O meu W ainda foi castado no Minion que morreu, véi. Eu ia apertar 4 pra soltar o Ard, tá ligado? Pode pegar os Minion aí, velho. O Lecim tá da massa, viu? Nem ia falando. Tipo assim, eu tô errando coisa pra caralho, mas tá da massa. Qualidade esse Lecim? Tão gostando, galera? 5 participações já e subindo. Dá pra levar a torre aqui no suco, mano. Deixar essa hernia poderosa. No suco, fio. Vambora. E daqui a pouco o dragão vai nascer. Não, 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 não. Não inventa moda. Não inventa moda. Eu quero ir base, véi. Eu tô jogando clean, pegando todos os objetivos. E se é tão obrigado pelos quatro... Que é isso, mano? Eu gosto de sonhar, viu, galera? Não sei, eu sei, véi. Mas eu sonho mesmo. Eu tenho dificuldade não, véi. Um, dois, três, quatro, cinco. Esse fico já está diferente, mas ainda continua, Adriano. Aham. Bastou, né, dog? Joguei pra caralho, viado. Tá massa, tá massa. Se eu tivesse hemodo em área instantânea, eu acho que eu saía vivo. Marquinho, sempre achei você um gatinho. Obrigado. Leti Santos, viu, galera? Chamando vocês de lindos aí também. Você tem cara de ser gatinha também, viu, Letícia? Nunca vi uma Letícia feia. Acho que não existe. Letícia feia, não tem. Mandar assim, né? Nunca te vi, mas tô falando. Gado, hein, Marquinho? Você percebeu, paizão? Vou fazer mu, pra ver se você entende. Mu! Cara folgado. Esse vídeo tá só os sucos. Já deixa o like e se inscreva. E o polenário. Marlon, eu queria matar ele rápido, antes que eles dessem o Qzinho, tá ligado? Compartilho aqui nossos dois meses juntos, Marquinho. É fácil jogar de nesse, né, velho? Que ridículo, moleque ridículo. Caralho. Imagina se eu soubesse controlar a webcam do meu boneco, hein, mano? Porque não sei se vocês viram ali, na hora do vamos ver, eu fico meio desesperado. Aí eu vou apertando os botões tudo, porque nesse é isso, você tem que apertar todos os botões. É só você apertar todos os botões que você joga. Acho que se eu soubesse apertar Y no meio do duelo, era melhor. E para geral, Marquinho, se viu que o Casimiro é o Homem do Ano. Segundo a revista QG, ano que vem você vai estar entre o top 12. Homem do Ano? Dá uma ara, mano. Vamos profetizando aí, né, de caneco. Homem do Ano? Ah, o que é isso aí, será? Vamos ver se eu sei fazer Insec, mano. Vamos tentar? Vamos tentar? Até agora eu não dei o Insec, né? Pode perceber, eu tomou a pica de lecinha. Até agora eu não fiz Insec, mas eu vou fazer agora. Ah, ainda bem que eu errei, que eu ia fazer merda. Eu ia matar meu time inteiro. Obrigado pela sua companhia de cada dia. Você é um ser especial. Obrigado. Bom dia, bom dia, chato. Bom dia. Obrigado pelas lives desse mês de outubro. Me ajudou o Pacas. Manda a Rosinha, te amo. Por nada, mano. Vito Talks. Valeu pelos dois meses, dog. Toma. Aí, ó. A pedido do Felipe. Mandamos um lecinha. Tá aprovado o lecinha, hein, Felipe? Não é o lecinha chinês, não, mano. Esse aqui é o lecinha goiano. Raiz. Comedor de piqui, né? Decisão da massa esse aqui. Aquelas crocâncias. Ó. 11 mil de dano. Aquelas crocâncias. E olha que o cara roubou minha diago nível 1, né, mano? Imagina se não tivesse roubado. Mas o barril é que a Erelia e a velha que salvou meu jogo aquela hora. E não cair, né, mano? Por um momento eu achei que era o Erasus. Vou levar isso aí como elogio. Tchau, 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 tchau.